Comissão B, Parlamento Nacional, nebe trata assunto negócio estrangeiro, defesa no segurança, a lao apreciação da proposta Orçamento Geral do Estado, o Instituto Sira, nebe tutela da área temática Serviço Comissão B, Nian, Hanessan, Serviço Nacional Inteligência, Ministério do Negócio Estrangeiro no Gabinete Fronteira Terrestre e No Marítima. A foi na audiência do Instituto Sira, Presidente da Comissão B, Deputado, Domingos Augusto de Kerateten, se a mudança da Orçamento do Ministério do Negócio Estrangeiro, Nian, no Mós, Gabinete Fronteira Terrestre e No Marítima, enquanto Serviço Nacional Inteligência, mas precisa apoio adicional para o Comissão B, Nian. Normalmente, Tinantinan, o agente recolha com o Orçamento Geral do Estado, depois de submeter mais o Parlamento Nacional, por sua vez, a cara que a coisa tem que baixar para a Comissão Especializada Sira. Felizmente, a Comissão B, nebe trata assunto negócio estrangeiro, defesa e segurança, normalmente baseia a proposta da Orçamento Rússia, direção e direita, hoje em cada instituição, ainda vemos com o Parlamento Nacional em cima. A cara que a coisa tem que convoca a audiência pública para atubá-la com a confirmação. E o processo, né, a mim, Mós, a identifica cada, e a parte bala, né, bem importante, temos, né, bem, mas precisa apoio a Rússia, Rússia Comissão B, a cara que a coisa, a mim, tem que, coquato ralo, também, necessário, para atividade sira, né, bem, mas, a cada instituição define. Oi, dê, Mós, a mim, continuo a audiência pública com o Ministério Negócio Estrangeiro, e a audiência, né, marca a presença, a vice-ministra Negócio Estrangeiro, com a diretora de Sira, equipa Atomag, lá, a nessa, vai, vai, depois de a minha Rona, a apresentação, com a excelência vice-ministra, com a minha equipa, e depois, fomos tempo para o distinto deputado ou deputada da Sira, para atuar as perguntas e preocupações em Sira. E, né, bem, aqui, com a resposta, né, bem, aqui, pertinente. O gabinete, a fronteira terrestre, o marítimo, e, tá, tem, que, tá, estado timor-leste. Lhe, Rússia, sua excelência, mas, um bom, primeiro-ministro, que era a Lassana Guzmão, em minha liderança, e, tá, tem, que, tá, que, tô, hein, loram, mas, um bom, tê, na fato, em liderar a negociação fronteira terrestre, ação marítima, a Austrália, a ONU, e, agora, agora, o foco, a negociação entre Timor-Leste e a Indonésia, ligado a questões do que daí a fronteira, quando, a RSNV é considerado, nesse segmento não resolvido, Sira. A Record Adagatak, texto fiscal do Ministério da Nego Felicidade da ONU, com para o texto fiscal docionário da ONU, Entretanto, teto fiscal da Serviço Nacional Inteligência NEAN batinam reuniu arunuloresinhado, camutam milhão ruas resíntios, no teto fiscal da Gabinete Fronteira Terrestre no Marítimo batinam reuniu arunuloresinhado, camutam milhão ida ato sualo dolar americano. A audiência nele alou e aloram tolonulufulan novembro, no remata e aloram ruafunan dezembro liubá e a sala GMPTL no retam participação máximo dos deputados Sira e a Comissão do Parlamento Nacional.